Nossa, isso aqui tá muito legal. Vamos abrir aqui. Você é curioso, né, Bidil? Abriu a passagem secreta. Aê, falta um. Falta um. Aê, colocamos todos os ovos. A surpresa começa em 5, 4, 3... Você que é criança ou adulto, mas já teve uma caça aos ovos de Páscoa em casa. Era sempre muito bom acordar naquele domingão de Páscoa já pensando assim Cara, qual ovo de Páscoa eu vou ganhar hoje? Tá certo que a Páscoa já passou tem muito tempo, mas no vídeo de hoje nós vamos conhecer um grande, enorme, fantástico mapa criado pelo Invictors. E nesse mapa aqui é uma caça ao tesouro, ou melhor, caça aos ovos de Páscoa. Pra você que quer jogar também, o link aqui na descrição, baixa e joga que tá bem legal. E esse mapa foi 100% criado pelo Invictors e pelo amigo dele que eu vou mostrar logo, logo. Então vamos lá. Olha só aqui os créditos. Mapa feito por Invictors e Noob13. Inclusive, os dois têm canal no YouTube. Que, ó, dá uma olhada lá no canal deles porque esse mapa aqui tá sensacional. Olha só aqui, cara. Até textura eles fizeram. Também fizeram aqui essas partículas que é bem legal. Então vamos começar? Caça aos ovos. Próxima versão do mapa. Em breve, Feliz Páscoa pra você. Ó, já passou a Páscoa. Por quê, cara? Eu sou bem lento pra gravar os treinos. Mas o que eu mais gostei? Olha só aquilo ali, cara. Olha só aquilo ali também. Achei bem legal. Vamos ler as instruções pra gente começar logo a jogar esse minigame. Bom, já pegamos um livro aqui de instruções. Este é um mapa de caça aos ovos. Seu objetivo nesse mapa é coletar todos os três. Treze, eu não sei nem por que treze. Ovos da Páscoa que foram espalhados por um coelho muito malvado. Ajude o coelhinho da Páscoa a achar seus ovos e distribuir eles pras crianças. Caso ajude no final, você vai ter uma grande surpresa. Mapa criado por Invictus e Nubi 13. Que tal dar uma ajudinha lá nos nossos canais? É, com certeza, galera. Link aqui na descrição. Bom, vamos ver aqui como é que funciona esse sistema. Apertei. Uh! Gente! Esse aqui é o sistema. Peraí. O que é isso aqui, cabelo? O que é isso? Olha o tamanho. Olha o tamanho! Corta! Vambora! Já comecei morrendo. Então vamos lá. Pra coletar o ovo, você precisa pisar por cima dele. Então, ó. Vou pisar aqui em cima dele. Eu não tô conseguindo pisar nessa aqui, não. Mas eu acho que vai ser assim nos outros, né? Beleza. Então, vamos apertar aqui em jogar. Uh! Nossa! Tem até contagem! 3, 2, 1 e... Bora! Ovos. Beleza. Nossa! Tem musiquinha, cara! Nossa! Que tá bem legal! Olha, tem uma cestinha aqui. Tem uma cestinha. Será que vai ter ovo escondido lá em cima? Será que vai ter ovo escondido lá em cima? Nossa! Isso aqui tá muito legal! Vamos abrir aqui. Uh! Olha! Não! Aqui tem! Ah! Conseguimos! Um ovo de Páscoa. Agora a gente tem que colocar ele no chão. E pular. Ué? Como assim? Eu sou burro. Tá. Vamos pegar todos os ovos então, ó. Um já tava ali. Será que tá aqui dentro dessa casinha? Vamos entrar aqui? Nada. Cara, que legal esse mapa! Tá muito legal, cara! Vamos pegar esse ovo fora aqui, que esse aqui não é ovo de Páscoa, não. É ovo de galinha. É não, galinha? Uh! Ela tem cor diferente, cara! Nossa! Ela tem um balão lá em cima. Será que tem ovo de Páscoa lá também? Olha, tem uma cestinha aqui. Tem uma cestinha aqui. Beleza! Vamos entrar. Tem um segundo andar, hein? Aqui pode estar escondido. Livre pena. Foi. Ué? Aquele ovo? Te lhe transportou. Vamos andar pra cá? Ovo azul. Ovo azul. Ué? Tá. Vambora! Passagem. Vamos ver. Parece Passagem Secreta. Existe um ovo que está em um lugar bloqueado. Pra desbloquear o lugar, você precisa coletar quatro pequenos ovos que estão por aí nos baús. Ah! Na entrada da passagem tem um bloco e pra abrir a passagem, você deve colocar os ovos na ordem. Beleza. Então... Tá. Então a gente tem que encontrar esses quatro ovos aqui pra gente poder continuar a nossa aventura. Beleza. Olha aqui. Acho que a gente já encontrou mais um. Uh! Verde. Maravilha. Cara, esse mapa aqui tá sensacional. Tá muito bonito. Olha o tanto de ovos de páscoa aqui. Você é curioso, né, Bidil? Ah! Meu Deus do céu, cara. Achei que era uma dica mesmo. Eu fui pego. Fui pego pelo baú da dica, cara. Ó. Ah! É aqui, galera. Para abrir, coloque os ovos na ordem certa. Maravilha. Já encontramos a passagem secreta. É aqui nesse bloco. Na verdade, nesses itens aqui. O que eu tô falando, velho? O que eu tô falando? Eu tô confuso. Nossa! Tem um parkour aqui, galera. Tem um parkour aqui, galera. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Pule duas vezes ao mesmo tempo. Ah, cara. Nossa! Que legal. Que legal. Nossa, velho. Isso aqui tá perfeito. Será que eu tô chegando lá? Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Eu acho que ali tem um ovo de páscoa, hein? Aqui tem um ovo de páscoa. Aê! Peguei. E pegamos o azul também. Beleza, cara. Aquele ovo de páscoa que a gente bateu nele lá atrás, ele teletransportou pra outro lugar, hein? A gente vai ter que encontrar ele depois. Ali! Encontrei outro ovo. Nossa! Vai! Aê! Encontramos mais dois. E tem um pano aqui, cara. Cara, eu acho que a solução tá dentro dessas casinhas. Tem alguma coisa que a gente não tá encontrando. Olha, mais um livro. Surpresa. Encontramos um livro de surpresa, hein? Pegue todos os ovos e descubra o que tem naquele balão. Tá curioso? Você vai amar a surpresa. Olha, a gente tem que descobrir o que tá naquele balão, cara. Eu realmente tenho... Nossa Senhora! Calma, calma. Nessa casa aqui a gente já foi. Então na azul a gente já foi. Porque senão a gente vai se perder aqui nesse mapa. Esse mapa é muito grande. Aqui tem um livre pena. Aqui tem um ovo. Beleza. Vamos pegar esse ovo aqui. Aê! Três ovos. Três ovos. Faltam só dez, hein? Encontramos mais um ovo aqui debaixo dessa árvore. Beleza. Uh! Eram dois! Que isso? Conseguimos mais um ovo. Eu tenho a impressão que eu buguei o mapa, mas tudo bem. Vamos continuar, né? Encontramos mais um ovo. Que isso, cara? Nossa! Encontramos vários ovos. Aquilo ali era um conjunto de ovo. Encontramos todos os quatro ovos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza. Aqui, ó. A passagem, vamos ver se a gente libera a passagem, ó. Azul, amarelo, verde e vermelho. Então, azul, amarelo, verde e vermelho. Maravilha! Vamos voltar lá pra onde tinha aquela passagem, cara. E vamos ver se a gente consegue abrir agora e descobrir o grande segredo. Complicado é achar onde é que é a passagem, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vocês já assistiram One Piece? Sim. O Dio fez igual o Zoro. Ele levou uns 20 minutos pra achar o local. Dando a volta pelo mapa inteiro. Ainda bem que vocês têm um editor pra fazer esse corte. Encontrei, galera. É aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui azul, amarelo, verde e vermelho. Uh! Abriu a passagem secreta! Abriu a passagem secreta e encontramos mais um ovo, cara. Mais um ovo. Uh! Alguma coisa explodiu lá em cima. Alguma coisa explodiu lá em cima, hein? Aí, aí, aí. Encontramos mais um ovo. Só faltou dois. Cara, isso aqui é sacanagem, cara. Tô doido pra eu descobrir o que tem naquele balão. Também não sei o que tem naquele balão, mas eu sei que eu tô bem perto de descobrir. Olha. Olha. Aqui tem uma placa pra gente subir. Vamos subir. Ah, encontrou mais um. Aí, faltou um. Falta um. Ali. Achei. Achei o último. Achei o último. Aí. Aí, colocamos todos os ovos. A surpresa começa em 5, 4, 3, 2... Vai. Vai. Só uma música. Vai. Vai, tio. Arrebenta, tio. É só pedir. DJ. Foca. Sol, sol, sol. As melhores. Vai, vai. Vamos lá. 3, 2... Super fantástico amigo. Que força contigo. Do nosso balão. Tururu. Tururu. Vamos lá novamente. Cantar alegremente. Mais uma canção. Tururu. Cara. Para você que não está entendendo nada. Eu fiz uma live com o Foca há um tempão atrás. Eu não lembro se o Foca queria comprar uma mesa ou alguma coisa assim. E aí eu fiz a live com ele e eu falei que se chegasse uma quantidade lá que eu nem lembro mais, a gente cantaria ao vivo na live. E é esse o resultado. Eu e o Foca cantamos, velho. Olha só isso aqui. A gente devia ser internacionalmente reconhecido, cara, por essa música. É, é, é. Muito bom. Ficou muito bom. Enfim, ficou muito bom. Esse bapho aqui é sensacional, cara. É sensacional mesmo. Muito obrigado por ter enviado. E, ó, antes da gente ir embora, vamos continuar escutando a musiquinha, ó. Super fantástico. Do balão mágico. Fica bem mais divertido. Super fantástico. Do balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Nossa, essa música da cala-nuca. Tá bom, tá bom. Não, a cala-nuca mesmo, não. Nossa senhora, cara. Eu só abri a mão. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Lembrando que esse mapa tá aqui pra você jogar também, pré-download. É muito fácil e rápido instalar. Joga e se divirta também. E lembra que a comunidade Minecraft Bedrock é incrível e ela faz coisas incríveis. E nesse canal aqui vai te mostrar tudo sobre a comunidade Minecraft Bedrock. Então vem fazer parte dela com a gente, beleza? Um beijo, até o próximo e tchau. Um beijo, até o próximo e tchau. Parte dela com a gente, beleza? Um beijo, até o próximo e tchau. Cara, muito boa, véi. Super fantástico, amigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.